Queridos amigos, simpatizantes da doutrina espírita, estamos nos reunindo mais uma vez, através das mídias, para fazermos uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e para podermos assimilar esses ensinamentos, pautando a nossa caminhada terrena. Vamos dar alguns avisos, pedindo para que coloquem próximo de onde estão nos ouvindo um recipiente com água, para que durante a palestra ou durante as vibrações, esta água seja fluidificada. O plano espiritual colocará nela tudo o que o corpo e o espírito de quem dela tomar, sempre em benefício à nossa saúde física e espiritual. Vamos agora unindo os nossos corações, entrelaçando as nossas auras, vamos nos ligar aos nossos anjos guardiões, elevando o nosso pensamento à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, solicitando a todos que nos dêem proteção nesta hora de reflexão, que nos dêem a intuição necessária para assimilarmos e entendermos os ensinamentos de Jesus, caminhando sempre no caminho do bem, sabendo que este Mestre amado é a luz de nossas vidas, é o caminho para seguirmos e a verdade é a única verdade que existe. Para tanto, vamos fazendo a oração que este próprio Mestre nos ensinou, quando da sua estada terrena, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e da alma, porque vosso é o reino, o poder, o amor e a misericórdia infinita. Que assim seja. Quando nós falamos em doutrina espírita, nós precisamos respeitar o caráter tríplice que ela nos apresenta. A doutrina espírita é religião, ela é filosofia e ela é ciência. É religião por quê? Porque ela proclama a existência de Deus. Ela defende a sobrevivência da nossa alma após o desencarno. Dá ênfase, e muito ênfase, a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Exalta em todos os ensinamentos o caminho do bem. E tudo isso faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do nosso Criador. através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ela é religião. Mas ela é também filosofia. Porque ela procura sempre um sentido para as nossas vidas. de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, nesta estada terrena. Ela esclarece a natureza dos fatos que acontecem nas nossas vidas. Ela nos leva à reflexão. Enquanto a religião nos desenvolve a crença e a fé, a filosofia faz com que possamos refletir sobre as nossas vidas. Mas ela é ciência também. Por quê? Porque ela envolve pesquisas quanto à autenticidade dos fenômenos de intercâmbio entre o físico e o espiritual. Então, se ela não fala sem ser pesquisado, ela fala cientificamente. A nossa doutrina espírita, através da ciência, ela nos oferece conhecimento. Então, através da religião, ela nos dá a fé e a crença. Da filosofia, a reflexão. E da ciência, o conhecimento. E é uma ciência, é uma reflexão, é uma doutrina, é uma crença racional. Por quê? Porque ela é baseada na fé raciocinada. Porque nós sabemos a origem dos fatos. Nós sabemos o porquê dos fatos. Então, ela é uma doutrina racional. Ao mesmo tempo, é uma doutrina consoladora. Porque nós entendemos os aspectos com que ela é baseada. Nós aprendemos o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, a causa das nossas aflições. E por aí vai. Então, ela é consoladora, ela nos consola. Mas hoje nós vamos nos ater a um dos aspectos. Nós vamos nos ater apenas à ciência. Então, o tema de hoje, da nossa reflexão, é ciência e espiritismo. A ciência espírita, assim nós podemos dizer, ela exige de nós muita experiência, muito estudo, estudo longo e constante, e estar sempre em observação naquilo que acontece à nossa volta. Nós precisamos estar sempre atentos. Temos que ser observadores. Para isso, nós temos, dentro da doutrina que explica para nós, a mediunidade. Essa mediunidade é a faculdade que explica os fenômenos causados por influências ocultas do mundo invisível. Então, é através da mediunidade que nós nos comunicamos com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Quem se comunica? O médium. Quem é o médium? Nós. Todos nós, seres humanos, somos médiums. Nós somos o instrumento de laboratório. desta comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, o médium, se todos nós somos médium, por que nós somos médium? Porque todos nós temos esse contato com o mundo invisível. Nós entramos em contato através da intuição, através da inspiração. Então, a partir do momento que nós raciocinamos, temos inteligência, temos memória, temos bagagem espiritual de outras vidas, automaticamente nós estamos em contato com os nossos benfeitores. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos médiums. Por isso é que esta casa que nos acolhe, Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, tenham um cuidado especial com os seus médiums. Como precisa ser o médium? O médium precisa ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa com conhecimentos, uma pessoa dedicada, uma pessoa amorosa, uma pessoa com uma moral elibada. Então, para isso, nesta casa, nós temos, estou dizendo nesta casa porque é nesta casa que nós trabalhamos, um cuidado especial pela educação mediúnica dos médiums. O médium precisa ser educado. Se todos nós temos essa faculdade, essa faculdade, que é a mediunidade, tem que ser desenvolvida e educada para que os trabalhos da casa sejam trabalhos idôneos. Então, a educação mediúnica é o preparo essencial do médium. A base principal do Espiritismo é a existência da alma após a morte ou a sobrevivência do nosso Espírito. O nosso Espírito sobrevive após a morte. Então, o nosso Espírito é imortal. A alma é o Espírito encarnado e o Espírito é a alma desencarnada. Kardec afirma tudo isso é ciência e Kardec afirma que a ciência e a religião são duas alavancas poderosas da inteligência humana. Por quê? Porque a ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as ciências revela, desculpe, as leis do mundo moral. E as duas têm o mesmo princípio, Deus. porque na ciência Deus precisa estar presente e na religião ele é a base de tudo. Então, o mesmo princípio das duas, então, elas não podem se contradizer. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo primeiro, nós temos um item que diz assim, Eu não vim destruir a lei, é o capítulo primeiro. E tem um dos itens, o item oito, que diz a aliança da ciência com a religião. Quando ele diz, quando é afirmado que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. e ele diz que serão chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber complementos. Que complementos são esses? A ciência deixando de ser exclusivamente materialista e a religião deixando de ser somente a parte moral. Então, as duas vão se entrelaçar. As leis orgânicas imutáveis da matéria com as leis do plano maior, dentro, baseado na razão dos fatos, tendo a razão encarada frente a frente. Então, quando se entremear ciência e religião, nós teremos, sem dúvida alguma, um progresso muito maior. O espiritismo, a história do espiritismo, o espiritismo surgiu com o fenômeno das mesas girantes no século XIX em 1848. E logo em seguida, Kardec resolveu criar um grupo de médiums e fazer as perguntas ao plano espiritual. Começando em 1857, quando saiu o primeiro livro da codificação espírita, o livro dos espíritos. Vou abrir um parênteses aqui. Toda pessoa espírita, simpatizante, todos deveriam ler o livro dos espíritos. O livro dos espíritos são respostas da espiritualidade maior. Foram os espíritos que responderam aos médiums que trabalhavam com Kardec. Haja visto que a primeira pergunta quando Kardec fez, a primeira pergunta do livro é o que é Deus? A primeira pergunta que ele fez foi quem é Deus? Os espíritos não responderam. Não responderam porque Deus não é quem? Ele não é um sujeito. Quando ele alterou a pergunta para o que é Deus? Deus é uma força maior, é uma inteligência, é um ser superior. Então vejam a autenticidade das perguntas e respostas. Pergunte direitinho que nós te respondemos bem. Então dentro do livro dos espíritos que é o primeiro livro da codificação espírita estão todas as respostas para as nossas dúvidas. Por isso que todos deveriam ler. Não pegar o livro de cabo a rabo, mas pegar as dúvidas que tenham e procurar. entender as respostas do plano espiritual. Em seguida vieram os livros dos médiums em 1861. Depois o Evangelho segundo o espiritismo em 64, 1864. O céu e o inferno em 1865 e por fim a Gênesis. Esses são cinco livros da codificação espírita. Todo espírita deveria conhecer e toda pessoa que gostaria de ter mais conhecimentos poderia ler. Então durante 11 anos se fez esse estudo e se editaram esses cinco livros que contêm todas as nossas dúvidas e respostas para uma série de coisas que nós julgávamos ininteligíveis. Quanto a esse estudo teológico de Deus quando eu disse estudo teológico só pode ser de Deus porque teo é Deus e lógico estudos então o estudo de Deus parecia uma coisa impossível porque nós não podemos estudar diretamente uma coisa que não podemos pegar que nós não conhecemos que nós não chegamos perto porém o nosso estudo teológico é baseado nas revelações divinas as três revelações divinas começou com Moisés a primeira revelação com os dez mandamentos né as leis de Deus as dez leis de Deus a segunda revelação é o Cristo quando Cristo veio à terra e ensinou e fez não escreveu e a terceira revelação divina é o espiritismo que veio provar as mudanças ou provar a existência do mundo espiritual então é este espiritismo que é o nosso consolador então se ele veio revelar se houveram três revelações o que seria revelar revelar é tirar o véu é mostrar para nós a verdade sobre um fato desconhecido fazer com que algo desconhecido passe a ser conhecido este é o caráter da revelação transformar em verdade algo que para nós era ininteligível o professor é um revelador porque ele ensina e ensinar é revelar verdades então o espiritismo é revelação por quê? porque ele faz com que conheçamos o mundo invisível que nos rodeia conhecer as leis que regem esse mundo invisível e as relações deste mundo invisível com o mundo visível ele faz com que a gente conheça os habitantes deste mundo visível que somos nós a natureza desses habitantes seu destino seu estado seu destino depois da morte então isso é uma revelação de acepção científica então a revelação não foi feita assim a esmo é uma revelação encaminhada por Deus porque aí os ensinamentos vem crescendo o espiritismo e os ensinamentos de Jesus o espiritismo veio confirmar aquilo que nós não entendíamos ele veio clarear se ele é uma uma revelação ele veio clarear ele veio desvelar ele fazer ele veio fazer com que as coisas inteligíveis ininteligíveis passassem a ser compreensíveis passássemos a compreender aquilo que acontecia e nós não entendíamos ele veio confirmar o espiritismo veio confirmar que o Cristo ele não era só mestre ele não era só filósofo ele não era só pedagogo ele não era só arquiteto ele era o grande messias divino o enviado de Deus que veio realizar todas as promessas divinas o espiritismo esclarece tudo isso para nós por isso é que ele é o consolador prometido foi nos prometido pelo Cristo que viria um consolador e este consolador não veio em forma de pessoa veio em forma de fé de crença de doutrina o espiritismo esse evangelho segundo o espiritismo então ele desvela uma série de acontecimentos ele é o roteiro seguro para seguirmos nas nossas vidas tento que o Cristo acabou reunindo todos os dez mandamentos em um grande mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo que tem dentro deste ensinamento uma moral do Cristo que diz não faça o teu próximo aquilo que não queres receber esse é o resumo de toda a doutrina do Cristo mas eu preciso ensinar tudo eu preciso decorar tudo para poder seguir não apenas isso ame a Deus ame ao próximo e não faça ao próximo aquilo que você não quer receber esta é a moral dos ensinamentos do Cristo esta é a grande norma moral do ensinamento do Cristo contido no grande mandamento que é amar a Deus e amar ao próximo o espiritismo não veio resolver nossos problemas as obras da codificação ensinam a moral do Cristo e nós é que desenvolvemos em nós a fé raciocinada que através da razão se é raciocinada devemos segui-la ele explica para nós a razão de ser o fruto das nossas ações faz o bem recebe o bem ou na terra ou em vidas futuras ele explica para nós as transformações que precisam acontecer conosco acabar com orgulho acabar com o egoísmo dentro de cada um de nós andar no caminho do bem caminhar fazendo a caridade fazer ao próximo aquilo que gosto de receber é caridade para com o próximo e para comigo mesmo então vindo a casa espírita eu agora me tornei espírita não pensem que um dos nossos problemas vão desaparecer não vou começar a compreender o espiritismo vou começar a estudar a doutrina espírita vou seguir esses ensinamentos o objetivo maior é conhecer esses ensinamentos estudar esses ensinamentos compreender esses ensinamentos e viver o evangelho de Jesus conhecer a doutrina e viver essa doutrina espírita entender que as nossas aflições são provas e expiações então elas não vão desaparecer nós temos que passar por ela nós podemos amenizá-las quando nós praticamos o bem aí sim é passá-las com sabedoria é que dentro do evangelho nosso no capítulo 5 fala do bem e do mal sofrer eu escolho sofrer bem ou eu escolho sofrer mal e dentro disso eu sou apoiada pela bondade e misericórdia divina então pra isso eu preciso orar mas eu oro muito ore mesmo ore com fé mas essa oração apoiada na fé tem que estar baseada nas obras de caridade preciso exercer o bem eu preciso fazer o bem porque só não fazer o mal é nossa obrigação que Jesus nos abençoe vamos agora deixando nos envolver pelo plano maior para que possamos receber os mensageiros de Jesus vindo recolher as nossas vibrações e entregá-las a quem mais se fizer necessário vamos vibrar intensamente por este planeta que nos acolhe nesta atual reencarnação planeta azul planeta terra vamos envolvê-lo com as nossas vibrações de carinho de gratidão e de amor vamos vibrar pelos países que estão contidos nos continentes por todos por todos os países principalmente aqueles menos desenvolvidos mais atingidos pela parte de aflições que eles possam cada dia mais se reerguer se reformar intimamente conhecer os caminhos divinos e crescer espiritualmente vamos vibrar pelo nosso país pelo Brasil coração do mundo pátria do evangelho principalmente neste instante onde tudo parece estar de cabeça para o ar que possamos realmente pai ajudar com as nossas orações a colocar ordem nesse país para que ele possa representar realmente o evangelho de Jesus nesta pátria do evangelho vamos vibrar por todos os nossos familiares pelos nossos amigos por aqueles que se dizem nossos inimigos ou que temos dificuldades de relacionamento vamos com as nossas com as nossas vibrações envolvê-los a cada um na luz do mestre vamos vibrar por esta casa de oração que nos acolhe vibrar por todas as casas de oração de todas as religiões que acolhem os seus fiéis para levá-los até o mestre amado ou até Deus nosso criador vamos pedir licença para vibrarmos pelos nossos lares e por nós mesmos agradecidos por mais esta reunião por esta reflexão nós te dizemos com o nosso coração Pai amado Jesus querido ser conosco hoje e sempre que assim seja e agora preparados vamos receber o passe virtual Passe virtual mentalize sua casa sua família e seus desejos em silêncio evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade respire fundo pausadamente com calma e confiança oremos com Jesus Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino e seja feita tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dais-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus é o reino o poder e a glória para sempre assim seja como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente sentindo-se leve sem o peso dos sofrimentos que se foram você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus esta água limpa higieniza purifica desobstrui e tonifica todas as células do seu ser ao tempo que limpa e hidrata o corpo o líquido cristalino refresca o seu espírito acalmando a aflição a ansiedade e a inquietação há em seu coração agora uma sensação de calma limpeza e bem-estar o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar nesse momento o amor maior aquece o seu ser afastando de toda e qualquer aflição nenhum outro sentimento que não oude alegria e confiança assomam a sua mente agora você está em paz envolvido pelo calor que o protege do coração da vida flores perfumadas para você de alma grata e feliz recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções felicidade esperança fé coragem e determinação as mãos divinas estão repletas de luz suavemente a luz transborda e derrama sobre você banhada em sublime força você se entrega profundamente ao doador da luz absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver sinta agora à sua volta a presença de Jesus ele te pergunta me chamaste estou aqui o que queres de mim hoje o que precisas peça meu filho peça minha filha estou aqui para ajudar faça agora o seu pedir especial a Jesus enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem escutei o que pediste com amor e atenção agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim para auxiliar na solução dos teus problemas vai em paz te acompanharei com os olhos não te perderei creia em Deus creia também em mim estarei com você todos os dias até o fim seja feliz deixo-vos a paz a minha paz vos dou crede em Deus crede também em mim não turve o vosso coração e nem se atimorize eu sou o caminho e a verdade e a fé ninguém vai ao pai a não ser por mim os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz saúde alegria e refazimento você está recebendo vida vida em abundância guarde-a no coração respire pausadamente e agradecido obrigado Senhor por esse dia que ele me seja produtivo e feliz como tu o desejas assim seja o o o o e o